Violência DF tem mais casos de mulheres agredidas no Brasil. Especialistas alertam, denúncia é essencial. Não só as mulheres que denunciam seus agressores, mas as pessoas que estão próximas a mulheres que sofrem a violência dentro de casa. A lei garante que clientes remarquem data para eventos desmarcados durante a pandemia. Prepare o bolso, o botijão de gás vai aumentar mais uma vez. Valor pode chegar a R$ 95,00. E ainda, a motorista põe fogo no próprio carro na rodoviária. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado, sejam todos bem-vindos ao Bande Cidade 2ª edição. Violência contra a mulher. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que, em 2019, a capital federal foi a que mais registrou casos de agressão à mulher. Foram mais de 16.500. Os dados gerais do Brasil são ainda piores. Uma mulher é estuprada a cada oito minutos no país. Olá, boa tarde para você. Daqui a pouco eu chego com essa matéria completa. Nossa editora, inclusive, já que trabalhou comigo nesse VT aí, nessa reportagem, está terminando de editar ali, já já, essa reportagem completa aqui no JL. Vamos seguir. A polícia identificou o motorista que bateu numa moto e fugiu com uma das vítimas penduradas no capô do carro. Gente, ela perdeu um dos seios e teve a mão esquerda amputada. A reportagem é de Mônica Vieira. Meu amigo, muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado por passar a bola para o novo DF Record. A você que estava acompanhando o Cidade Alerta DF, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, às 7h10, aqui na tela da Record TV. É uma alegria muito grande estar numa casa como essa e, principalmente, contar com a sua companhia e com a sua audiência todas as noites aqui no nosso jornal. Por isso, veja agora as notícias que são destaque nesta segunda-feira, 4 de maio. A população agora tem mais opções de locais para fazer o teste rápido do novo coronavírus. Até agora, mais de 40 mil pessoas fizeram o exame. O Distrito Federal está na 12ª posição de casos de Covid-19 no Brasil. E a curva de contágio também é uma das mais baixas do país. E o impacto da pandemia nos relacionamentos. Quem pretendia se casar agora conta com cerimônia virtual para amigos e parentes. Eu também te apresento agora o time de reportagem que está ao vivo conosco esta noite. As repórteres Mara Mendes, Manuela Rolim e Nathalie Machado estão ao vivo conosco neste primeiro DF Record do dia 4 de maio. Vou começar com a Mara Mendes. Mara, boa noite pra você. O GDF divulgou hoje os detalhes de um novo decreto para combater o coronavírus. Decreto este que traz novidades importantes, incluindo a ordem para que hospitais particulares liberem leitos. Não é isso? Como é que vai funcionar, hein, Mara? Um refresco com a chuva. Ela veio forte para a alegria de quem não aguentava mais o calor. Glória a Deus! Mas trouxe também problemas, acidentes e destelhamento. Um pitbull solto ataca outros cachorros, coloca medo em moradores e é morto por um policial. Governador Ibanez sobe o tom e critica sindicalistas da SEB que são contra a privatização. Homem recupera carro roubado em 2008 e descobre que o veículo passou os últimos 11 anos num pátio da polícia. Um dia das crianças diferente. Que tal produzir o próprio presente? O DF2 está no ar. Uma boa noite para você. Ela chegou. A chuva que a gente esperava chegou. As principais notícias do DF em torno você acompanha a partir de agora no Jornal SBT Brasília. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL